Bem, pessoal, uma boa sinalização vinda da China. O presidente, pela primeira vez, é raro ele fazer isso, né? Fez um anúncio dizendo que a China está tendo problemas na luta contra o Covid. Esse cenário de transferência é muito importante, porque eu falei pra vocês o mundo que está acontecendo em casos da China. O governo parou de anunciar casos novos, parou de anunciar a morte, né? Está falando muito pouco pra OMS, pro mundo, sobre esse tema. Todo mundo assustado, né? Dados que às vezes vazam, né? De 37 milhões de casos em um dia de pessoas pegando Covid. Trabalhos como o que eu fiz, um vídeo que falei pra vocês também, lá em Milão, chegando um voo, vindo da China, fazem um teste de PCR de todo mundo, 50% infectado. Então, assim, o fato é que está descontrolado, né? Mas como a China sempre é um país fechado, os anúncios às vezes não são falados tão claramente, não, você não tem outras fontes de informação como acontece no Brasil, Estados Unidos e Europa, né? Da imprensa independente, tudo isso, né? Tudo muito de informação estatal, estava tudo muito preocupado. O OMS começou a reunir com a China, uma excelente notícia, né? O governo mandou o representante e tal, está discutindo, e o presidente fala isso. Então, são dois cenários que eles viram e identificaram que existe problema e verbalizaram que existe problema. Então, muito provavelmente, medidas vão ser tomadas e até com auxílio internacional, né? Por quê? Se a China, com 1,4 bilhão de habitantes, não controlar, há uma chance muito grande desse problema virar mais sério, virar mais grave e pegar todo mundo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vamos ficar atentos a esses fatores da China. Mas os dois primeiros sinais bons é esse da reunião com a OMS e esse do presidente assumir que eles estão tendo problema no controle da pandemia, tá bom? Então, todo esse cenário deixa a gente mais esperançoso. É muito ruim quando a gente não vê nenhuma repercussão, nada saindo ou sendo falado num país que está com problema. Quando ele diz que está com problema, chama a atenção da gente, tá bom? Para que está mais aberto ao diálogo, tudo isso, e que vai lutar de forma mais transparente contra a Covid. E lembrando, eu falei desde o início, a China foi um dos países que primeiro teve medida restritiva acertada, depois deu aquela exagerada com a questão do Covid zero, né? Pelo menos os maiores especialistas do mundo não concordavam tanto com isso. E a vacina também foi lida da vacina. As vacinas, às vezes vocês criticam aqui a China, mas a vacina mais aplicada no mundo inteiro foi a chinesa. Inclusive o Brasil comprou e aplicou aqui Coronavac. Então a China teve um papel também de ajudar o mundo inteiro com a vacinação, porque foi um dos países mais responsáveis, né? De forma de distribuição, produção, uma série de coisas. Testes, até insumos, máscara, uva, a grande parte que o mundo todo utiliza vem da China. Então a gente critica uma parte, mas também tem que falar a verdade de quantas coisas também foram ajudadas por lá também, tá bom?